Era uma quinta-feira à tarde, eu descobri que ia ter a possibilidade de jogar Rainbow Six Mobile desde que eu fosse pros Estados Unidos, na segunda-feira eu estivesse lá E eu queria muito trazer esse conteúdo pra vocês Mas eu tinha mais um desafio, consegui um celular Android que rodasse Precisava de uma máquina boa E aí eu entrei em contato com a Asus, a Asus me mandou um ROG Phone 5S Eu fiquei apaixonado, vocês viram como que foi Como que eu fui feliz esses dias produzindo conteúdo com o ROG Phone 5S da Asus E mano, pô, abri minhas portas pra jogar o Apex e vários outros jogos que eu não conhecia Eu estava me divertindo, eu tive que devolver, ele era um empréstimo Mas logo que eu devolvi, chegou o meu, senhoras e senhores Hoje tem unboxing do meu Asus ROG Phone 5S E também um anúncio que eu tô muito feliz em fazer Que agora eu faço parte do time Asus Gaming Brasil Mano, vambora! E eu sei, vamos pra esse unboxing que eu sei que vocês querem Pra que logo eu consiga voltar com a gameplay Que essa eu sei que vocês querem muito, tá? E ó, pra comemorar, vai ter live lá no canal da Asus essa semana Mano, vai ter muito vídeo aqui, eu tô muito feliz Só queria mais uma vez agradecer a Asus Abriram essa porta aí do Mobile pra mim De um jeito, faz uns dois aninhos aí, dois, três Que eu tô jogando as coisas Mas eu nunca realmente mexei Até eu ter um desse aqui na minha mão E agora esse aqui é meu A gente vai, mano Nossa, agora é a hora da gente começar a construir uma história No gaming, no Android Inclusive eu já quero no campo dos comentários aí Dicas e recomendações do que jogar Nessa máquina incrível Tá lá, mano Todo capricho que vocês merecem, né? Mãozinha aqui Mãozinha aqui Mesma mãozinha, hein? Ó Agora a mão com um dedo só Um dedo só É um joia Um joia Preparei E por incrível que pareça hoje Eu tenho um estilete, mano Nunca tem estilete pra unboxing Isso aqui vocês já veem como A Asus tá levando o nível do canal, né? Da gameplay Aqui, ó Lacradinho, serinho da Anatel Vamos já passar ali Com muita cautela Enquanto tem estilete O estilete é cego, né? Faz parte, né, mano? O negócio do processo do unboxing É saber todo o prazer que tá, né? No unboxing Não abrir um produto desse tipo aqui Novo, né? Então Já vamos colocar ele aqui na tela, ó Você puxa Esse lado aqui é meio que tipo Imantizado, tá ligado? Ele gruda A gente já abre Já tem uma caixa Nossa, que caixa linda, velho Para esses For those who dare Para esses que ousam Que se atrevem, né? Cê é um Mano, não me chate Vambora A gente puxa aqui a telinha O celular já tá aqui embaixo Deixa eu ver aqui O que temos nessa caixinha Do for those who dare Deixa eu abrir aqui Ople Ople Olha aí, rapaz Já temos, hein? Já temos, já temos Começamos a brincadeira bem aqui já Aqui, ó Hã? Que isso, velho Que coisa mais Olha os detalhes dela, mano Caraca, feira Ó, eu aprendi a configurar No emprestado, né? E, mas Mas agora eu vou Vou fazer aquele 100% capricho Porque é nosso Tem a carteira de adesivos E aqui tem O que é isso aqui? É o manual É o manual, velho Olha que chique, mano Pô, como assim? Chique, né, velho? Tem o manual Tá maluco Eita, que já vamos pra ele, hein? Vamos pra ele, hein, chat Calma aí Puxei aqui Ué, aqui Nossa, esse momento Eu tinha que ficar até em silêncio Pera aí Nossa, velho Olha aí, mano Tá aqui, ó O reflexo Dá pra ver a câmera dele Olha que coisa mais linda No detalhe pra vocês, hein, chat Ó Que isso, mano Muito bonito, velho Todo trabalhado Tudo mais, né E aqui a gente consegue Além de tudo aí Mandar, né A capinha Fica como? Ah, garoto Ó Caraca, velho Muito bruto Que isso Eu vou ligar ele aqui Olha, já tá na tela Olha, já começamos Já começamos Mas antes Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui na caixinha Antes da gente ir pro celular, né Então deixa eu já puxar aqui Mais uma tampinha Aqui vem um carregador Né, esse carregador dele Que é muito brabíssimo É bonzão Pequenininho Encaixa em tudo Padrão brasileiro Já USB-C USB-C, né Então a gente liga o USB-C aqui E tem o carregadorzinho aí Muito nervoso Do Asus ROG Phone 5S, velho Vambora Ai, que legal Nossa, isso aqui é muito bom de ter Isso aqui eu vou até falar pra vocês, mano Isso aqui é uma borrachinha Eu entrei em desespero com o emprestado Olha só, histórias, né Vou contar Eu entrei em desespero Quando eu tava com o telefone emprestado Porque eu perdi essa borrachinha do meu E essa borrachinha É essa tampinha aqui de baixo, ó Você abre ela e aqui você tem uma entrada USB-C, né E aqui você tem uma entradinha pro... Você coloca aqui aquele cooler, né Aqueles botões extras Aquele que não vem no 5S Ele vem só no 5S Pro Então, esse... Eu perdi essa borrachinha Eu fiquei desesperado pra achar E eles de fato mandam uma reserva Beleza, ó Ainda bem Então esse aqui é muito bom Essa aqui que eu não sei de onde é Eu acho que ela... Talvez ela seja pra tampar o próprio USB-C Acho que ela é pro USB-C, ó Pra você proteger também Vem duas borrachinhas pra você proteger Certo? A caixinha eu já mostrei tudo que tem dentro, ó Já fechei ali, pans Já podemos aí então fechar a caixinha Bonita, hein, a caixinha Nossa, leque Eu já vou até separar aqui essa caixinha Por quê? Porque eu sei que isso aqui Dá pra interagir com essa paradinha Com essa paradinha da caixinha Mas deixa eu dar um... Vamos começar, né Aqui, Brasil É, agora é aquela parte que tem que configurar as coisas Deixa eu configurar e abrir tudo aqui Eu já vou Aí, ó, se liga Eu configurei já aqui, né Fiz login no Wi-Fi Tá rapidinho Cinco minutinhos já tinha tudo E aí já tem aqui a terra do Aquiles Isso aqui é muito legal, mano Então você seleciona o primeiro modelo da embalagem Que é esse aqui, né Aí você permite que o Cratear AR trabalhe Beleza Aí prepara a caixa Pode ir durante o uso do app Beleza, ele vai abrir agora Beleza Aí qual que é o negócio agora? Eu vou ter que ajeitar só o foco Olha que da hora Deu pra ver? Aí, velho Que maneiro Ele lê a caixa Tá vendo, ó? Ó Cara, é muito massa, né, velho? É muito incrível, mano Se liga Ó Mano, é muito animal, né, velho? E o efeito que dá Tipo assim, a câmera reconhece O que tá ali na tela, né, ó Peraí que eu tô só apanhando Da posição da minha câmera aqui, ó Mas é, é muito da hora, né, mano? E aqui, ó Eu posso dar um play Aí vira o seu celular Pro modo landscape, né Inclusive, eu já ajeitar aqui O foco de novo E aí Trigger Continue é um replay Caso eu queira Talvez eu tenha que estar no faces Ah, peraí Talvez eu tenha que me escanear Ah, eu tenho que me escanear Segura aí Ah, mano Caraca Pior que eu não vou ter como Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui pra vocês Ele tá, tipo, identificando a minha face, ó Se liga, peraí Deu pra ver? E aí eu posso escolher, ó Ah, mano Que maneiro Caraca O que eu quero? Oh, essa tá aqui Tá punk, hein Se liga Deixa eu vir mais pra cá Ah, essa aqui tá iradíssima Ó Você é louco, velho E ele detecta muito bem, né, mano Isso que é o mais louco A câmera é muito massa Você tá maluco Ah, eu tenho que tirar a selfie Como que eu faço isso aqui? Ah, mas esse eu ainda não liberei, pô Eu tenho que escolher os outros que eu liberei Eu tenho esse aqui da amarelinha Ou esse aqui Vou usar esse aqui Se tá mais maneiro E aí eu posso agora criar a minha identidade Ahn Pra fazer com Com o AR Ou o avatar, né Feito Então você pode escolher se você quer usar a sua foto ou não Deixa eu mandar um create aqui Eu não sei o que fazer Faça a parte da roda Aí, ó Porque agora tem como Me juntar Eu já faço parte, velho Vambora Você recebeu a foto da máscara AR Vai pro Armory Create Tá, completar Ah, tá E aí ele vai começar a me ensinar, por exemplo Os gestos Beleza E tá lá, mano Modo de uma mão Ah, que legal Tá Beleza É isso Senhoras e senhores Tá pronto Agora eu tenho que configurar aquelas outras coisinhas Né O Google Play Fazer os downloads Agora já tá, inclusive, atualizando o sistema Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu like Muito obrigado pelo carinho Mais uma vez Tamo junto demais Que máquina, senhoras e senhores Muito conteúdo mobile Agora é no meu Eu amei o meu emprestado Tá, assim Jamais serei mal agradecido Mas quando é meu, né Quando é meu Ai Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Pra muito conteúdo mobile Pra vocês No melhor celular gamer De todos, mano Tamo junto E eu aceito de novo Eu aceito recomendações de jogos Aí, viu Será que a gente vai jogar bastante Apex Essa semana tem Diablo Immortal Tem, é Mano, tem muito jogo Tem Battle Prime Tem PUBG Mano, tem muito jogo Nossa, eu quero muito jogar mais Deixa o seu like Se inscreve Tamo junto Até a próxima Um beijo É nóis E tchau, mano